Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Virgínia do Ateliê by VicChic. E pra quem me conhece, beleza, por estar aqui novamente. Muito obrigada, tá? E você que tá chegando agora, eu já vou te fazer um convite pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar a opção de todos, porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado e aí você vai tá sempre por dentro de tudo que tem aqui no canal, tá joia? No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo sapatinho, olha que gracinha que é. Olha que fofo, vou mostrar bem de perto pra vocês. Olha que gracinha, né? Muito fofinho. E essa aula é de parceria com a Patia Tecidos, eu vou deixar o link deles aqui embaixo, eles atendem todo o Brasil, é só chamar eles pelo WhatsApp, tá joia? E o molde também, as informações, vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar numa setinha cinza que tem aqui do lado, que vai abrir toda a descrição das opções, dos nossos parceiros, dos moldes, da nossa lojinha do Elo 7, de tudo que você precisar, todas as informações já tá na descrição, tá joia? Então, vamos parar de conversa e vamos fazer? O molde vai todas as medidas, eu não tenho como tá passando medidas agora no vídeo, porque vai depender do tamanho que você vai tá fazendo, certo? Então, eu vou te passar os materiais e todas as informações a mais vai no molde, tá? Então, você vai precisar do botãozinho Rita's, que é botãozinho assim, ó, esse botãozinho que você coloca com o balancinho, se não, você pode fazer a casinha. Então, durante o vídeo eu vou te mostrar onde que você vai fazer, você vê se você quer fazer casinha ou se você quer pôr o botãozinho de pressão. Dá também pra colocar um pedacinho de velcro, tá? Então, botãozinho pro fechamento. Aí, vai precisar de dois pedaços. Aqui nós vamos usar a nossa solinha antiderrapante que nós temos na nossa lojinha do Elo 7 pra vender, por enquanto, tá? Então, se você quiser, é só ver na descrição aqui do vídeo que eu vou deixar o link direto. Se não tiver, você faz do mesmo tecido, tá? Ou do tecido combinando, você faz o tecido aqui que você preferir. Que essa parte é a parte que vai ficar embaixo, aqui embaixo do sapatinho. Tá joia? Então, vai precisar de dois tecidinhos pra sola e dois pedacinhos da manta. Esse aqui é uma sola. Aí, pro forro, nós vamos precisar de duas partes do tecido pro forro da sola. Eu coloquei junto, ó. Risquei e cortei cerca de meio centímetro maior. Que isso vai facilitar a gente a costurar, a fechar o sapatinho, tá? Então, você... Essa parte aqui do solado, você vai cortar, riscar e vai costurar em cima do risco. Exatamente o tamanho do molde. Esse aqui, você vai riscar e vai cortar um pouquinho maior conforme tá aqui, ó. Aqui tá o molde, ó. Tá vendo? Eu cortei meio centímetro a mais, que é pra facilitar o nosso trabalho depois. Aí, vamos precisar de... Esse aqui eu vou fazer, porque esse aqui já é uma encomenda, então eu vou fazer tecido que a minha cliente pediu. Mas você pode fazer combinações de tecido. Ela quer o mesmo tecido em tudo, né? Então, só na parte interna, aquela que é o outro, que é aquele rosa de bolinha. Então, aqui, ó. Duas partes do tecido. Essa aqui é a partezinha da frente. Então, são dois pra cá. Frente com frente e manta. Frente. Frente com frente e manta. Tá? Vai riscar e aguardar um pouquinho. E essa parte aqui que é importante, tá? Que é o fechamento. Que pra você observar. Porque senão você pode fazer os dois pés pro lado direito ou os dois pés pro lado esquerdo. Então, você vai prestar atenção, porque essa daqui, ó. É essa parte aqui, ó. Tá? Do fechamento. Então, você vai observar bem. Se você for fazer o mesmo tecido, não vai dar diferença nenhuma pra você. Porque depois, na hora de montar, é só você acertar. Se for tecido diferente, você vai riscar de um lado, virar o molde e riscar o outro. Tá? Que a gente chama espelhado. Porque se você cortar os dois pro mesmo lado, você vai fazer dois pés ou pro direito ou pro esquerdo. Então, você faz um assim e um assim. Tá? Risca também. Então, tá riscadinho. Ó, aqui. Então, você vai passar a costura aqui embaixo, você vai deixar aberto. Você vai costurar toda essa parte, toda essa volta e vir parar aqui. Nas duas peças. A parte da frente, você vai colocar também tecido com tecido, riscar o molde e vai costurar essa parte reta aqui em cima, a parte aqui do meio e essa parte de cima. Tá? Então, aqui, aqui e aqui. Essa volta da ponta vai ficar aberta. Tá? Então, aqui, ó. Vou pôr o molde, fica mais fácil pra vocês verem. Então, vai costurar aqui, aqui o centro e aqui em cima. Essa parte vai ficar aberta. Tá? Então, nós vamos costurar tudo e já volto pra mostrar pra vocês. Costurei, tá? Aqui atrás, acho que dá pra ver melhor. Tá vendo, ó? Que é só aqui em cima, o meinho e aqui em cima. Tá? Nós vamos costurar só essa parte. E aí, nós vamos cortar essa parte aqui, deixando uma margenzinha tipo de um meio centímetro. E essa parte da frente aqui, nós vamos cortar em cima do risco. Bem em cima do risco, tá? Ficando dessa forma aqui, ó. Tá vendo? E aqui nas curvinhas, nós vamos dar os famosos piquezinhos pra poder virar. E aqui na quina, nós vamos cortar essas pontinhas de excesso. Ó. Tá vendo? E dá uns piquezinhos aqui. A mesma coisa, nós vamos fazer na outra parte. Essa parte de baixo aqui, ó. Essa parte de baixo aqui, ó. Que não foi costurada, porque nós costuramos só aqui em volta. Essa parte aqui, nós vamos cortar também rente ao risco. E o restante, nós vamos cortar com meio centímetro da costura. E vamos fazer os piques nas partes curvas. Que isso pra facilitar, pra poder facilitar a gente desvirar a peça, tá? Então, dá todos os piques aqui. Certo? Agora, dei tudo. Aqui, aqui na curvinha. Dá uns piquezinhos em toda a volta, tá? Vamos reservar aqui. Agora, nós vamos desvirar e passar o ferro, tá bom? Ó. Já desvirei. Passei o ferro. Pra facilitar, pra quem não tem prática ainda. Passo uma costurinha de segurança. Bem na bordinha aqui, que é só pra segurar o tecido, tá? Ó. Nas duas... Nas duas partes da frente, você passa a costurinha de segurança bem na bordinha. Essa costura de segurança serve só pra que o tecido fique firme, fixo, né? E você consiga manusear sem problema nenhum. Ó. É bem na bordinha mesmo, tá? Pra não aparecer. E aí, nós vamos passar um pressponto aqui em toda a volta, tá? Então, nós vamos passar aqui, aqui e aqui. Nas duas partes. E também, nós vamos passar a costurinha de segurança aqui embaixo. E também, vamos presspontar toda aqui a volta, tá? Então, vai ficar... Aqui, eu uso uma margem bem pequenininha, porque é uma peça muito pequena, bem delicada, né? Então, isso eu gosto de fazer, tá? Ó. A curvinha eu paro, faço pontinho por pontinho, pra curvinha ficar bem certinha. Porque essa costura vai ficar aparente pro cliente ver, né? Então, ela tem que tá bem caprichadinha, ó. Chega aqui, ó. Eu faço uma, faço outro, faço outro. E assim, eu vou fazendo a curvinha, porque a curvinha aqui é bem pequenininha. Então, eu faço bem devagarzinho, pra ficar bem caprichado. Corto aqui, refilo. Ó como que fica, tá? Com esse pressponto todinho aqui. E passei a costurinha de segurança. Na partezinha aqui da frente, na outra partezinha, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer o pressponto. Porque esse pressponto, ele dá um acabamento mais bonitinho. Como eu falei, quem não quiser fazer, não precisa fazer. Mas eu acho que dá um charme a mais... Se você fizer um de jeans com esse pressponto branco, vai ficar um luxo, né? Ó, aqui. Tá? Façam isso nas duas, nas quatro peças. Eu já fiz, vou reservar aqui. Agora, nós vamos pegar a solinha, tá? A solinha, nós vamos colocar aqui, ó. Então, o direito pra baixo. E a manta em cima. E vamos passar uma costura em cima do risco, bem em cima do risco, tá? Que também é pra juntar as duas partes, pra fazer, ficar melhor o manuseio. Eu não aconselho cortar e passar a costura de segurança, tá? Eu acho que assim é muito mais fácil, porque você já... Você tem a margem do tecido aqui pra você acabar segurando. Então, fica bem mais fácil. Mas, você pode fazer do jeito que você achar melhor, ó. Tá vendo como que fica mais fácil? Já tá todo mundo preso. E você vai cortar bem rentezinho a costura, ó. Ele fica bem mais fácil de fazer dessa forma. Mas, se você achar... Você já tá mais acostumada, você prefere cortar... Aí, fica a sua vontade, tá? Quando o sapatinho tem lado de fechamento, eu aconselho já fazer os dois juntos, tá? Porque aí, não corre o risco de você fazer os dois pés pra um lado só, tá? Tipo, só o direito e só o esquerdo, né? Então, melhor você já montar dessa forma assim, ó. Que nem eu tô fazendo, ó. Tá um pra cá e um pra cá. E as duas frentes. Eu achei aqui... Vamos achar o meio dessa peça. O meio dessa peça, ó. Como a peça é muito pequenininha, eu não gosto de dar pique. Quem quiser pode dar pique. Eu não gosto porque eu acho que a peça é muito pequenininha. Você corre o risco de dar um pique um pouquinho maior e ficar depois aparecendo, tá? Então, ó. Faz o pique... O... A marca... O meio aqui. Eu também coloco um outro... Alfinetinho bem aqui no meio, ó. Dessa forma. Então, fica aqui no meio. Não tem problema, ó. Você vê aqui, ó. Tá aqui. E vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Dobrar. E... Achar o meio aqui também, ó. De todas as peças, tá? Então, as partes da frente a gente vai reservar um pouquinho e vamos trabalhar primeiro com a parte de trás, tá? A parte do fechamento. Então, pra gente não se confundir, nós vamos deixar as duas solinhas na mesma posição. Vamos pegar aqui e a juntar aqui, ó. Meio com meio. Vamos pegar outra solinha, a juntar aqui, meio com meio. Tá vendo, ó? Assim, você tá montando uma pra cada lado. Você vai ter certeza que não vai tá fazendo o mesmo lado, tá? Então, vamos reservar esse e vamos trabalhar com esse aqui agora. Ó, meio com meio. Agora, eu já posso tirar aqui os alfinetes e vou colocar um grampinho. E aí, você vai costurar aqui, ó. Fazendo o contorninho aqui. Tá? Ó. E vem pro outro lado também. Ó, aqui. E aqui. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Ó, como que ficou. Tá? Então, aqui é o meinho. E aí, você prende o meinho e distribui pros lados, tá? Não começa a colocar do lado pra cá. Coloca primeiro o meinho, distribui pra um lado e distribui pro outro. Vamos fazer a mesma coisa no outro, ó. A juntar aqui o meinho. Dá pra tirar já os alfinetes. E vamos colocar um grampinho. Ó, primeiro eu venho pro um lado. Ó, primeiro eu venho pra um lado. E coloco o grampinho. Depois, eu vou pro outro lado. Isso você consegue um sapatinho com melhor acabamento, tá? E você sabe que você vai distribuir ele bem certinho. Ó, como que ficou também. Tá? Então, agora a gente vai passar uma costurinha de segurança tudo aqui, pra segurar a peça na solinha. Ó, e vai passando aqui. Devagarzinho, com muita paciência, com um pontinho bem pequeno. Um pontinho cerca de dois, dois e meio, tá? Pra facilitar o trabalho. Ó, como que ficou. Certo? E vai fazer a mesma coisa no outro. Depois eu faço. Agora, nós vamos pegar aqui a parte da frente. Juntar frente com frente. Aqui, ó. Meio com meio. Certinho. Já dá pra tirar os alfinetes e vamos colocar o grampinho. E vamos fazer a mesma coisa, ó. Distribuir aqui. Pro um lado primeiro. Quando chegar aqui, ele passa um pouquinho, ó. Tá? É normal. Ele vai passar por cima aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Ele vai passar aqui por cima. Tá? É assim mesmo. Joga pra lado de cá, essa parte aqui. E aí, vem. E acerta aqui também, ó. O outro lado também. Veja se tá pegando tudo, tá? O tecidinho aqui embaixo também. Porque esse lado aqui vai ser o lado do direito, tá? Ó. Vem e acerta todo mundo. E aí, ficando desta forma, ó. Tá aqui, ó. Tá? Vai passar uma costurinha prendendo todo mundo aqui também. Veja se tá pegando certinho, tá? Se tá prendendo todo. Arruma bem direitinho. Faz com calma. Faz com ponto pequenininho. E dá super certo. Deixa eu ver aqui. Dou retrocesso. Ficando, ó. Ficou o nosso sapatinho desta forma aqui, ó. Tá? Prendeu todo mundo. Aí, pra você certificar que você costurou certinho, você só desvira pra ver, ó. Você desvira aqui, ó. Aí, você vai ver, ó. Aí, aqui, ó. A solinha, a frente. Vê se pegou todo mundo, ó. Se não ficou nenhuma partezinha do tecido pra fora. Certificou? Volta pro avesso. Tá? Volta aqui pro avesso. Dobra aqui, ó. Dobra aqui e coloca aqui dentro, ó. E coloca todo mundo aqui dentro, ó. Fechando assim, ó. Tipo um envelopinho. Aí, agora, que vai vir aquele truquezinho do... Do... Do forro. Se vocês perceberem que ficou um pouquinho grosso, ou um pouquinho sobrando demais, você pode cortar uma camadinha, ó. Que aí ele fica mais fininho na hora de desvirar. Ó. Só tô cortando uma camadinha. Quer ver? Vou mostrar pra vocês de perto, ó. Aqui, ficou duas camadas aqui na frente do sapatinho. Ficou duas... Ficaram duas camadas de... De manta. Então, fica grosso. Então, você pega e corta uma camada. Só rente a... A costura. Mas, não a costura. Só pra diminuir um pouquinho o volume aqui na frente, tá? Então, ó. Colocamos todo mundo aqui pra dentro. Puxa todo mundo aqui pra dentro. E aí, a gente coloca a parte de cima aqui, ó. E nós vamos costurar desta forma aqui, ó. Tá? Ó. O sapat... O... 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 Forro virado pra cima, com o direito pra cima. E o sapatinho com o direito pra baixo. Direito que eu digo é sapate, né? Ó, pra cá. Aí, você vai encaixar bem aqui. Aí, você vai costurar bem em cima dessa costura que foi feita anteriormente, tá? Eu gosto de deixar a abertura aqui na frente. Porque aqui não dá pra ver, né? Então, se você colocar aqui na lateral, quando a mamãe pegar o sapatinho, ela acaba vendo a costura ou a emenda, né? Que fica aqui na lateral. Eu gosto de deixar mais aqui na frente, tá? Então, ó. Eu começo daqui na frente, ó. E venho costurando em cima da costura anterior. Assim, eu tenho certeza que eu vou pegar a costura certinha. Não vai ficar nenhuma parte sem costurar, né? E vai ficar perfeita. E você cortando o forro um pouquinho maior, olha a facilidade que é pra costurar. Ó, você cortou um pouquinho a mais, sobrou, né? Então, agora, você corta aqui, ó. Você tira o excesso. Do que você ficar brigando com aquele tecidinho pequenininho, brigando com ele pra tentar costurar e puxa de um lado e escapa do outro. E assim, fica muito mais fácil. Eu vou fazer esse daqui e já volto pra desvirar todo mundo com vocês, tá bom? Ó, desvirei, tá? Já desvirei ele. Aí, aqui, ó, na aberturinha que nós usamos pra desvirar, você pode dobrar aqui, ó. Tirar o fiapinho, né? Dobrar aqui, ó. E fazer pontinho invisível ou passar cola pano aqui, tá? Que dá super certo, tá bom? Então, não se preocupe, que aqui não vai aparecer. Então, você faz com pontinho invisível ou com a cola pano. Faz de conta que eu já fechei, que eu quero só agilizar pra vocês, tá? Então, feito isso, aí, nós já fechamos aqui. Então, agora, nós vamos desvirar pro lado direito. Ó. Viramos pro lado direito, tá? E aí, vamos passar... Dá uma passadinha com ferro, porque na hora de desvirar ele amassa bastante. Antes de você fechar aqui o buraquinho do avesso, certifica que foi costurado, que tá tudo certinho. Porque, é... Antes de você fechar, você tem como consertar, tá bom? Então, aqui, ó. Ele cruza, certo? Ele cruza aqui em cima. Se você quiser dar um pontinho aqui em cima, ó. Pra prender, pode. Eu não acho necessidade. Eu já trabalho com... Assim, com muito tempo. Então, eu passo uma colinha quente, ó. Essa colinha quente, eu vou explicar pra vocês por que que ela não solta. Eu vou explicar uma coisa de cola quente pra vocês. A cola quente, a pistola, a cola tem que ser dessa daqui. Não é a branca. Branca, branca, igual um leite. Não é a transparente e não é a amarela. Ele é um branco leitoso, tá? Essa é a melhor cola que tem. E aí, quando você comprar, você tem que olhar aqui, ó. Será que vai focar? Aqui tem que tá acima. Essa minha é 60. 60 watts. Ela tem que ser mais que 60 watts. Ó, vamos passar do outro lado também. Tá? Se você passar, é, usar, é, né, é... Essa cola e na pistola de 60 ou 80 watts, você pode lavar que não solta. O que solta é porque você usa uma pistola muito fraquinha, só que ela é muito quente, tá? A minha tá bem velhinha, né? É, é uma, ela, é uma pistola que é muito quente, então, ela derrete bastante a cola, fazendo com que a cola, ela chegue a um ponto de derretimento que ela entra na trama do tecido. Se não for essa, é, 60, 80 watts, ela não chega numa temperatura que deixa a cola mais líquida pra entrar na trama do tecido. Então, ela fica só superficial. Então, ela, pra colar no tecido é muito mais difícil, tá? Eu já faço assim há anos e nunca tive problema nenhum com o cliente reclamar que soltou ou, enfim, aconteceu qualquer coisa. Ó, colamos aqui, ó. Certo? Ficando assim. Agora, nós vamos colocar o botãozinho Ritas aqui do lado, vou colocar só um alfinetinho. Ó, aqui. Eu já tenho o outro pezinho finalizado aqui, ó. Olha que graça que ficou, tá vendo? Aí, vou colocar um do ladinho do outro pra mim ver aonde que vai ser o outro lacinho. Então, vai ser desse lado aqui, que você também tem que observar pra colocar sempre do mesmo lado, né? E olha como que ficou o nosso sapatinho. Nesse aqui eu já coloquei o botãozinho Ritas, ó. Eu coloquei ele, é, douradinho. Se quiser, dá pra colocar um aqui na pôr, um aqui, né? Ó, eu coloquei, ó, com um centímetro coloquei. E colocar dois botõezinhos aqui pra encaixe. Aí, o que que acontece? Dá pra pôr um pezinho mais gordinho, um pezinho mais magrinho, uma canelinha mais magrinha. Olha que fofura que ficou o nosso sapatinho. Muito lindo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o joinha. Compartilhe com uma amiga que também adora moda infantil. Deixe um comentário. Na descrição do vídeo tem o contato da loja Patia Tecidos, que é a nossa parceira nesse vídeo. Tem também, como você faz pra tá comprando a solinha antiderrapante, que dá pra você fazer no tamanho nove meses a um ano. Porque aí a criança começa a andar, né? Então, fica bem bacana, porque ela começa a engatinhar. Então, esse aqui, ele ajuda bastante. E também, o molde também tá na descrição do vídeo, tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Olha que fofurinha que ficou. Até o próximo vídeo. Tchau!